E olha só, é oito anos do Cidade Alerta, vamos voltar pro meio do povo? Se tem Cidade Alerta, tem povo, tem notícia, tem gente daquele jeito que você gosta, daquele jeito que você entende. E como o Branquinho sempre faz também, tem música. Pô, porque Cidade Alerta sem música também não dá. Já que é limitar no meio do povo, eu tô sabendo que vai ter música também, é verdade, Jaque? Boa noite pra quem chegou agora, hoje é dia de festa, oito anos do Cidade Alerta no ar. Esse programa que a gente já conhecia na rede há muitos anos, tinha o saudoso Marcelo Rezende. E aí a gente ganhou esse presente regional, que é uma maravilha, né? Que já ajudou tanta gente e tem uma frase famosa, cadê? Sobe aqui, olha esse aqui, não quer aparecer aqui? É só não fazer coisa errada. É só não aprontar. Nós estamos aqui com os nossos telespectadores, Branquinho plantou essa, acabou a novelinha. Aqui não é repetido não, viu gente? Aqui é ao vivo. E estamos aqui também, oito anos de muitas emoções. Estamos com o cantor aqui, Luiz Gustavo, mas quero apresentar o nosso fandom aqui. Como é o nome do senhor? Mauro. O nome do seu nome? Luciana. Luciana é muito fã da Record, é ou não é? Demais. E o Luiz Gustavo, inclusive ele ganhou esse violão do Gustavo Lima. É do homem, né? É do embaixador, né? Oito anos de Cidade Alerta, já assistiu alguma vez? Já assisti várias aí, né? Já apareceu algumas vezes já na Record, já. Ah é, você gravou com o Branquinho uma vez? Já, já aparecemos já na Record várias vezes já. Então bom demais. Enquanto a Natália me dá uma faca pra nós partir o bolo aqui, você pode cantar à vontade. Então beleza. Manda ver em comemoração a essa festa maravilhosa que são os oito anos Cidade Alerta. A senhora não gosta do modão? Manda ver. Então bora. Canta aí, meu amigo. São oito anos, não são oito dias, não são oito horas. Bora lá, vai. Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça E posso fazer sua vontade atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Seis mil ladrão Entrei lendo a carta sentindo o perfume Tá apanhando aí, Jaqueline? Tô não, tô partindo tudo Fazer com essa dor que me invade Fala, é fera Mato esse amor ou me mata O ciúme E aí É aqui, Branquinha Olha aqui O do Alessandro mandou pra vocês Ô, mas tá chegando é lanche pra Jaqueline Já vai chegando é lanche Demais do Branquinha Isso aqui, isso aqui então é presente Cidade Alerta Cidade Alerta Dá pra todo mundo aí do Cidade, ó Manda pra cá Manda pra cá, coxinha gigante Manda pra cá, coxinha gigante O Branquinha vai pagar E aí, Branquinha Paguei a coxinha pra Jaqueline Pago na hora Manda pra cá Manda pra cá Vem pra cá também Então vou Obrigada, hein O Branquinha vai fazer o Pix Deus abençoe O Eugênio quer duas Deixa ele pra lá e buscar lá Vamos comer aqui Porque canta mais um Então bora lá, vai Vai, Luiz Gustavo Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Cantador Branquinha, olha aqui Você não merece Branquinha Você não merece Isso aqui não, meu amigo Apresentador canta Repórter como coxinha gigante Daqui a pouco A Jaqueline Mendonça Vai voltar com a gente Aqui na tela do Cidade Alerta No meio do povo Ó, pra quem não conhece O Luiz Gustavo, pessoal Eu uma vez fui fazer uma reportagem Na porta da casa do Gustavo Lima A minha missão Era entrar na casa do Gustavo Lima Igual a Jaqueline Não tava lá essa semana Claro, não deixaram me entrar Eu tava lá na porta Fazendo imagem Apareceu um menininho No carro todo plotado Ele e o Gustavo Lima Ele com violão E aí a gente cantou Fez o Eira Eu quero que ele cante Inclusive música do Gustavo Lima Porque ele se inspira no Gustavo Lima Esse menino é show de bola Vai arrebentar ainda É nosso amigo Daqui a pouco ele vai voltar Ele e a Jaqueline Diretamente da feira Aqui nos oito anos Do Cidade Alerta E aí